O IP Amarelo é reconhecida por lei a Árvore Nacional e em Barretos a árvore símbolo do município. Floresce nos meses de junho a agosto. No sentido de promover o plantio do IP Amarelo na cidade, será lançado o projeto Sementes do Bem. O projeto é uma iniciativa do grupo Mulheres em Ação, formado por esposas de vereadores barretenses. A ideia é que Sementes do Bem venha estar praticando a cidadania e promovendo a conscientização ambiental. Então nós estaremos durante todo o mês de abril plantando mudas de IP Amarelo na cidade, para estar deixando Barretos ainda mais bonita, já que o IP Amarelo é a árvore símbolo de Barretos, por um decreto municipal. Então é a ideia a gente plantar. A princípio, 160 mudas em comemoração ao aniversário que Barretos fará esse ano, 160 anos. Deve entrar em contato conosco, pode ser no telefone da Câmara Municipal, no 3321-8888. Nós estaremos passando todas as informações do projeto. Ou pelo e-mail grupo-mulheres-em-ação-barretos-gmail.com Além da distribuição de mudas de IP, o Sementes do Bem terá um lado cultural voltado ao incentivo à leitura. Nós estaremos promovendo também, estimulando o hábito da leitura. Nós estaremos doando um livro, Pequeno Príncipe, para crianças de Barretos, de entidades, de escolas. O projeto Sementes do Bem será lançado neste sábado, dia 5 de abril, às 10 horas da manhã, aqui na Praça da Primavera. Estarão presentes a solenidade, representantes dos poderes executivo, judiciário e legislativo.